Adolescência. Muitos pais se deparam com os filhos já adolescentes e se sentem às vezes incapazes ou impotentes de como lidar com a parentalidade. Vamos lembrar a esses pais que primeiramente eles devem reconhecer que essa fase da adolescência é uma fase transitória. Os filhos deixam de olhar para os pais e se viram para a vida. Os filhos são para a vida. Então os pais devem buscar uma postura de escutá-los com atenção, carinho, respeito e ajudar a esses filhos a desenvolver o senso de responsabilidade com as novas escolhas, com a curiosidade e os limites. É uma fase importante, mas mesmo assim os pais devem colocar os limites e lembrar das leis sistêmicas. Vamos a elas. Hierarquia, pertencimento, equilíbrio entre dar e receber. Então manter esse equilíbrio de troca com os seus filhos. Se manter na sua posição de força como pais e eles como filhos. Vocês são maiores e eles menores. Você orienta e eles recebem. Também não querer fazer muito diferente dos seus pais se colocando numa posição superior aos seus pais, porque você também sai do seu lugar de força. Os nossos pais são maiores que nós também. Procurar olhar para as questões nossas, as nossas bagagens não resolvidas, porque os filhos são os que mais amam o nosso sistema. Então eles assumem por nós. Se nós nos liberamos, nós liberamos eles. Então eles seguem para a vida mais leves. 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 Tchau.